Você já parou pra pensar no desodorante que você utiliza todos os dias? O sabão em pó que lava suas roupas? A maquiagem que está usando? O shampoo que você utiliza para lavar os cabelos? Todos esses produtos que você utiliza antes de chegarem até você sem causar nenhum dano à sua saúde agrediram de diversas formas animais e seres humanos que foram utilizados como cobaias em testes farmacêuticos. Em 2013, 178 cães foram resgatados de um prédio comercial. Neste local, os cães estavam sendo usados em testes farmacêuticos e, além disso, estavam sofrendo por maus traços. Foi um dos piores momentos da minha vida. Gritos e gritos e choros. As pessoas ficam imaginando que foi uma invasão, que as pessoas quebraram os muros. Não foi nada disso. Se vocês olharem os vídeos, as polícias estão do lado das pessoas que estão abrindo os cães. O que aconteceu foi que eu entrei e as pessoas não tinham aberto. Mas quando uma pessoa viu um cachorro maltratado, aí que começou, aí ninguém mais segurou. As lágrimas amarelas que saíam dos olhos deles, que também é uma outra comprovação de maus tratos. A luz forte que estava no local à noite também já é outro indício de maus tratos. Muitas fotos circularam pela internet de cachorros com o olho costurado. Uma outra prova que nós tínhamos foi uma pessoa da cidade que adotou um dos cachorros. E o cachorro não tem uma membrana do olho. Porque a gente sabe que eles fazem testes de cosméticos que são feitos nos olhos dos animais. Também tem muitos ferimentos nas patas. A gente já tinha um animal que tinha saído de lá. E todas as análises mostravam que ele foi submetido durante anos a maus tratos. Uma coisa muito importante, porque as pessoas precisam saber, é que o Instituto Royal é uma OSCIP. Ou seja, é feito com dinheiro público. Só esse ano receberam 5 milhões e 250 mil do governo federal. Agora, o mais estranho de tudo isso. A lista de clientes que eles entregam esses testes é totalmente confidencial. Peraí, isso é inconstitucional. Se eles são uma OSCIP, por que nós não temos direito de saber para quais empresas eles realizam os testes? Isso já é muito estranho. A gente tem que processar o Instituto Royal por maus tratos animais. Mas a gente quer saber sobre o dinheiro público, eu quero uma ampla investigação sobre o que as pessoas precisam entender. A nossa lei, ela é muito clara. Se existe teste alternativo para o teste de animais, você não pode fazer teste de animais. Isso é crime. Se a gente for abolir os animais, nós teremos que importar tecnologia. Ou seja, existe sim métodos substitutivos. E se existe, eles estão cometendo crime. Vamos por partes. Testes alternativos para cosméticos. Comunidade Europeia exige, é lei, não pode mais ter teste de animais para cosméticos na Comunidade Europeia. E o Brasil dando dinheiro do governo para fazer testes cosméticos. E só começaram a fazer testes alternativos porque as pessoas começaram a ficar horrorizadas com o que viam lá. Ou seja, a gente começa a empurrar sim a ciência para se mexer. Porque para eles é muito fácil, né? Mas eu li uma coisa muito curiosa num grande portal agora, dizendo que nove entre cada dez experimentos que eles fazem com ratos, quando vai para o ser humano, não dá certo. Ou seja, toda essa tortura com os ratos é uma bobagem. Porque na verdade é testado mesmo quando vai para a gente. Tem alguns cientistas muito conhecidos, muito famosos, que deram entrevistas internacionais. Falando, por exemplo, eu não me recordo o nome dele agora, mas quem descobriu a vacina do polio. Ele afirma que ele perdeu dez anos de estudos porque ele ficou testando em animais. E é completamente diferente o ser humano dos animais. Tem um outro cientista que falou que é uma falácia o teste com animais. Ele falou assim, é a mesma coisa que uma pessoa está se afogando e você jogar cem cachorros na água. Você não vai salvar as pessoas, você vai matar os cachorros. Isso não sou eu que estou dizendo. É a comunidade científica. Existem muitos cientistas que já pensam diferente, que já apresentam os métodos de computador, as culturas de células. Então, assim, já existe um... Mas o que acontece, a comunidade científica fica aí brigando porque tem muitas pessoas que ganham milhões e milhões e milhões torturando pobres animais e não querem realmente que a medicina evolua. Entre os resultados, estão as melhores chances de erros e confusões em relação aos efeitos e reações falgadas. Já que os cientistas terão resultados mais certos e concretos em relação ao indivíduo usado como combate. Então, como algumas desnotagens, além de poder matar, também vai causar sério dos físicos e vai justificar as próximas gerações do animal. É por meio dos professores que os alunos podem ampliar seu conhecimento de mundo. Então, nada mais justo do que ouvir o que esses profissionais vêm a dizer sobre o assunto. Eu não sou um especialista na área, então a minha opinião é de consumidor. Não consigo saber muito, a não ser agora, em que essas informações estão um pouco mais difundidas, populares, se aquele produto foi ou não testado em animais. É claro que eu prefiro aqueles que não usam vidas animais para fazer suas testagens. No entanto, pelo pouco que eu sei, eu acredito que os medicamentos precisam, em alguma etapa da sua produção, passar por testes em humanos para a gente saber se aquela substância é adequada ou não para o tratamento. Então, é claro que eu preferiria medicamentos, produtos que respeitassem a vida dos animais. Entra numa questão da bioética, acredito eu, mas faz parte também da etapa de produção que haja esse tipo de testagem. O uso de animais na indústria farmacêutica tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que ele está combatendo vacinas, combatendo doenças, como é o caso da varíola, e uma série de coisas. O lado negativo é a questão, se acontecer, como já ocorreu, de maus tratos em relação aos animais. Então, tudo precisa ser controlado, mas o uso de animais tem a sua eficiência, sim. Obrigada. Para mim, falar sobre teste com animais, produtos farmacêuticos, é bem complicado, porque eu não consigo separar a minha parte racional da minha parte emocional. E eu costumo ter um vínculo bastante forte com os animais. Eu sou daquelas pessoas que, quando vê um animal sendo maltratado, vai defendê-lo, vai conversar com a pessoa que está fazendo aquele mal. Já fui parar em delegacia de polícia por conta disso. Então, para mim, é bem complicado mesmo, não pensar nesse aspecto, no lado afetivo, com aquele ser. Por outro lado, o meu lado racional me diz o seguinte, existem situações, doenças, algumas questões que só podem ser minimizadas, resolvidas por meio desses testes. O que eu acho é que, assim, se não tem mesmo como não utilizar animais nessas pesquisas, que sejam no uso o mais humanizado possível, se é que dá para ser assim, né? Que, para minimizar o máximo possível sofrimento desses seres. A ciência sempre baseia-se no uso de animais para testes, tanto para medicamentos, como na indústria de cosméticos. Isso, com o tempo, tem se modificado, porque já temos algumas tecnologias que podem ser utilizadas sem a necessidade do uso desses animais. Mas, ainda há alguns testes que nós não podemos descartar, tanto a fase em animais, como a fase dos voluntários, quando eu falo em relação a medicamentos, principalmente, dos voluntários, os seres humanos, para esses testes. Eu acredito que o que existe hoje, e que é uma grande briga, é porque alguns testes hoje são desnecessários em animais, mas, por comodismo ou mesmo pela facilidade, algumas indústrias, principalmente as indústrias de cosméticas, continuam a fazer, e hoje elas já teriam outras maneiras e outras formas tecnológicas de fazer esses testes. Então, acho que a maior discussão é essa. Acredito eu que, com o passar dos anos, nós vamos descartar o uso dos animais, mas ainda dependemos deles para esses testes. Nosso posicionamento diante do tema é entre oposição ao uso de seres vivos para a realização de testes farmacêuticos, já que ocorrem muitas mortes e maus-tratos, o que é inadmissível. Então, vamos lá.